FIUMANDO A IGREJA PENSAM VAMO LÁ IGREJA DE PÓMPANO VAMO LÁ VAMO LÁ VE A PESSAW DE ALGINHA VAMO LÁ VE AS PERNA DE PAU JOGANDO VAMO LÁ VAMO LÁ VAMO LÁ VAMOS VAMO LÁ 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 VAMO Campinho de areia, jogar um vôleizinho na areia, campinho de vôleigrama sintética nossa obra, nossa obra aqui, olha o helmet ali, vamos dar um close ai, fala ai companheiro eu to te vendo hein, salão de festas, futuro e essa é a nossa new life, a benção de deus. Aqui na frente as nossas, as nossas classinhas aqui, essas casas são, onde fica o Felipe Wendr, playground, lugar para jogarem na grama sintética, bem bacana. As casas dos ministérios, todas essas casas verdinhas ai, benção de deus. E assim a nossa igreja. Oi, tem um cara bonito aqui ó, vamos dar zoom nele, já vi alguém interessante hein. Bem, bem, bem aparentado assim, parece uma pessoa bem simpática. Vamos dar um zoom nele, é sempre que a gente vê gente bonita no nosso caminho né. Vamos dar um chá, olha lá, cara bonito, cara bonito sou eu. Vamos dar um chá, olha lá. Vamos dar um chá. Vamos dar um chá, olha lá. Vamos dar um chá. Vamos dar um chá. Tchau pessoal. Uau!